Pronto, já estamos gravando. Então, professora Josiane, por gentileza, liga o microfone, Josi. E já podemos começar. Certo. Boa noite, estão me ouvindo? Está tranquilo? Sim. Beleza. Estamos sim, estamos ouvindo. Essa é a introdução da EAD, sempre esse cuidado de estar ouvindo. Como o professor Tomás falou, eu sou a professora Josiane Cortez, sou pedagoga, professora há cerca de 40 anos, mas no IFE, como um todo, eu estou há 30 anos, vamos dizer assim, atuando no ensino superior e também no ensino médio integrado ao técnico. Então, é um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. certamente a gente vai estar, muitas vezes, eu vou melhorar aqui o vídeo, porque está na outra câmera, eu fico perdida. Agora, acho que ficou melhor, né? Melhorou mais, porque aí eu enxergo vocês, se não eu fico olhando para uma câmera, eu quero olhar, é uma confusão. E, certamente, a gente vai se encontrar muitas vezes, seja nas oportunidades presenciais aos diversos polos, seja até aqui no Campus Boa Vista, na condição de gestora, nos eventos da EAD, a gente sempre tem o prazer de estar convivendo, conhecendo, né? E aprendendo, porque o desafio da EAD, ele é, sem dúvida, um aprendizado muito grande também para a gente. Eu vou tentar fazer uma dinâmica, que eu não sei se vai dar certo no primeiro momento, mas a gente vai fazer. Quem é que está com o papelzinho na mão, ou, se não tiver, escrevo no chat, uma palavra, só uma palavra, que signifique essa expectativa que vocês têm em relação a estar iniciando um curso, né, de educação à distância no Instituto Federal. seja enquanto licenciatura, seja enquanto pós-graduação. Alguns estão escrevendo no chat, que depois eu vou querer, não sei se alguém consegue puxar para mim essas palavras, ou eu puxo para fechar lá no final. Quem tiver o papelzinho e quiser mostrar no papelzinho, também é legal, Virginia, porque a gente tira uma foto. Mas eu estou vendo aqui muitas palavras palavras que depois a gente vai estar cobrando. Se essa conquista, se esse conhecimento, se essa visão de futuro, realização, gratidão, sonho, se lá, quando fechar os quatro anos, eu espero estar junto com vocês para lembrar dessas palavras, que estão hoje sendo o pontapé inicial dessa caminhada que é muito bonita, que eu acredito muito e sei do potencial de vocês. É muito bonito ver, foi uma das alunas que disse, eu moro aqui numa região que não tem internet, e mesmo com todos esses desafios, ela está aqui presente, e certamente não vai medir esforços para acompanhar o curso que ela escolheu, que é pedagogia. Então, a gente se sente muito honrado de fato estar conseguindo oportunizar algo tão sonhado, que é uma formação de nível superior a todos os cantos de Roraima, como uma oportunidade de conhecimento, de aperfeiçoamento, e certamente contribuição a cada município, a cada vicinal, a cada comunidade. É o que a gente espera. Hoje, como disse o Tomás, a minha missão é conversar um pouquinho sobre a história do IFE, eu vou, de alguma forma, trazer alguns objetivos do qual é o papel do Instituto Federal, enquanto esta rede que compõe, que é composta no país inteiro, em todos os estados, existe pelo menos um Instituto Federal, em alguns estados existem três, quatro, até cinco, e naturalmente os campos onde se executam os cursos, as ações de pesquisa, de inovação e de extensão. Para a gente iniciar, maravilhoso, estou tão feliz de ver aqui tantas palavras bonitas. Quem não ainda fez, pode continuar fazendo, mas a gente vai começar com um vídeo, né? Esse vídeo fala um pouquinho dessa história do Instituto Federal no país. É um vídeo curto, não é nada demorado, mas é uma historinha muito bonita, que eu acho que vocês vão já começar a dizer, eu pertenço a essa rede, que é esse o sentido. Depois eu vou querer linkar essas palavras, tá, Virginia? Não sei como é que eu vou fazer, porque eu... Gente, eu também estou aprendendo, tá, eu sou... Eu estou na fase 2 da alfabetização da informática, tá? Muito bom, gente, buscar na gravação, professora. Ah, maravilha. Estou copiando aqui, tranquilamente. Tá bom, tá bom, obrigada. Então, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. É o vídeo da história dos IFES, tá, Virginia? Só para localizar. Tá. Existe uma força dentro de cada um de nós. Uma fonte inesgotável que nos move e nos motiva todos os dias. Que nos faz acordar pela manhã e perguntar como posso contribuir por um futuro com mais oportunidades, igualdade, mais esperança. Essa força é a energia que nos inspira, desafia. É a conexão que nos une e nos torna uma rede. E desde 1909, é isso que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem feito de melhor. Através da oferta de educação inclusiva e de qualidade, conectamos as experiências de um passado que nos orgulha com o trabalho de um presente em constante construção. de norte a sul. De norte a sul, representamos a esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros. Representamos desenvolvimento. Hoje somos muitos e estamos espalhados por todo o Brasil. Somos milhares de histórias sendo escritas, desenhadas, transformadas. Histórias como a do Tério, da Jennifer, da Julia. Somos muitos braços, mentes e corações unidos pela educação pública, gratuita e de qualidade. Há mais de um século, somos referência mundial em educação profissional. Temos na internacionalização uma ferramenta de integração e formação multicultural. Somos projetos de extensão que melhoram o dia a dia das pessoas. Somos pesquisas que trazem soluções inovadoras, tecnológicas, inclusivas, sustentáveis. Soluções que orgulham o Brasil e conquistam o mundo. É isso que nos inspira e motiva todos os dias. Essa é a nossa força. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Muito bem. Deu para perceber, né? Eu sempre que vejo esse vídeo eu me emociono. Me emociono, assim, muito gratificada por fazer parte dessa rede, por ter presenciado muitos sonhos, porque esses sonhos que aparecem aí também são sonhos nossos. E há quem diga que eu sou uma contadora de história, né, gente? Também com 30 anos de experiência, eu tenho muita história para contar. E nessas histórias, elas são histórias lindas de superação e de possibilidades, que é um pouco o que a rede federal vem trazendo, e o Instituto Federal de Roraima, em particular, também está neste meio. Obviamente que temos muito a aprender, temos falhas, temos uma série de situações que sempre precisam ser melhoradas. e quem vai ajudar a aperfeiçoar? É cada um de vocês, quando, ao escrever uma palavra, que aqui é um sonho, que aqui é uma oportunidade, que a gente possa, de fato, garantir que essa oportunidade, ela se dê com qualidade, onde quem vai ter esse olhar para nos ajudar a crescer são vocês. Então, para retomar um pouquinho, o Instituto Federal de Roraima, ele surge desde 1986, ainda enquanto escola técnica, escola técnica. Ele é uma história em que o antigo magistério, quem é de Roraima sabe, hoje funciona ali a escola militar, a principal escola, ali perto do Gonçalves Dias, da Universidade Estadual, ali tinha um braço do magistério que fazia o papel de escola técnica, onde dois cursos eram desenvolvidos, o curso de eletrotécnica e o curso de edificações. Essas foram as sementes do que gerou o que hoje é o Instituto Federal. Depois, em 89, ele se transformou em escola técnica de Roraima. Aí, já vindo para a sede, hoje, aqui na Gleico de Paiva, era uma escola, no modelo das escolas do Estado, foi cedida pela, até então, território, foi cedido esse espaço, e ali, esses cursos, esses dois cursos, eletrotécnica e edificações, foram desenvolvidos e começou-se a criar um quadro de professores vindos do ex-território, do território de Roraima, que ainda não, não era Estado, todo um processo de territorialização. Aí, enquanto escola técnica, já em 93, ela foi federalizada e passou a ser chamada de escola técnica federal. Já, aí, não mais sob a jurisprudência do Estado, mas sim do governo federal, como primeira semente do que hoje se compõe o Instituto Federal, enquanto uma autarquia da rede pública federal. E, em 2002, de escola técnica federal, ela passou a ser centro federal de educação, o centro federal já com a semente do ensino superior, onde o primeiro curso implantado foi o curso de turismo, o curso de tecnólogo em gestão de turismo. Depois, passou a ter o curso de licenciatura em educação física, letras espanhol e os demais que hoje a gente já conhece. E, enquanto centro, já começou a ter uma estruturação num modelo de uma universidade, com diretoria do ensino superior, diretoria do ensino técnico e assim por diante. Já em 2008, ela foi transformada em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, num grande projeto de governo de expansão dos antigos Cefetes em institutos federais no país como um todo. E aí, dentro dessa organização, ela se construiu de uma reitoria e foram criando campos, que, no caso do Instituto Federal, nós possuímos, hoje, cinco campos, sendo o campus Boa Vista, que a gente chama até Campus Mãe, que é onde vocês estão matriculados e vocês vão, já são efetivamente pertencentes, enquanto acadêmicos e especializandos, né, esse, esse, então... Professora, desligue o seu microfone. Seu microfone foi desligado. Ligue novamente. permanecemos sem escutá-la. Pronto, resolvido. Estou dizendo, não foi eu, acho que caiu por conta. Então, como eu estava dizendo, o princípio de federalização chegou no caminho de hoje no Instituto Federal, já estruturado com a condição de reitoria, que seria, vamos dizer, o espaço da parte da gestão das políticas do Instituto Federal. A reitoria, hoje, ela está num prédio alugado no antigo Paulo VI, lá no Calungá, e nós temos cinco campos. Um dos campos, o primeiro campos é esse, o Campos Boa Vista, que deu origem a todo o processo da institucionalidade do Instituto Federal. O segundo campos foi Novo Paraíso, que se localiza em Caracaraí, mas, propriamente, no caminho para Manaus, ali na Vila Novo Paraíso, acho que é 500, próximo ao 500. O terceiro campo criado foi no Amajari, na sede do município. O quarto campos criado é aqui em Boa Vista, na Zona Oeste, então, é Campos Boa Vista Zona Oeste. E o Campos Avançado Bonfim, que tem uma conjuntura um pouco diferente, porque ele ainda é um campus que está se estruturando enquanto organização jurídica, e hoje ele está atrelado à administração da própria reitoria, porém, já funcionando enquanto cursos, enquanto espaço de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse, essa historinha é para iniciar o que eu vou estar falando para vocês, que está presente no nosso PDI. O professor Tomás vai mostrar a figura desse documento, que é balizador de todas as ações do nosso Instituto. Tomás, você consegue colocar? O PDI, que chama-se Plano de Desenvolvimento Institucional, ele é um documento construído coletivamente para um espaço-tempo de quatro anos, e nele fica em destaque todas as políticas que se desenvolvem nesse quadriênio. Aqui, esse plano é de 2019 a 2023. Depois, vocês vão ter momentos para conhecê-lo, ele está na página do Instituto, e eu acho que é muito importante que a gente conheça. Nesse, nesse plano de desenvolvimento institucional, estão ali os objetivos, a missão, a visão, tá? a organização administrativa, política, a administração, a visão de ensino, pesquisa e extensão, o papel de cada campus, então, é um documento longo, mas vocês, com certeza, no momento do estágio, no momento de estar fazendo ações ligadas à própria atuação enquanto professor, esse documento certamente vai ajudá-los. Lá no TCC, muitas vezes, vocês vão estar discutindo temas relacionados ao ensino do próprio instituto, e aí, esse documento é um documento de pesquisa, tá? Obrigada, Tomás. Então, nessa, nesse documento, né, eu trouxe, claro, claro que o mais atual, mas tem os anteriores, vocês vão ver que aparece claramente algo que todos nós, sejam servidores, sejam estudantes, precisamos ter em mente, que é a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, o que que a gente defende, né, e a missão, como o nome já diz, ele define a nossa existência, qual é a nossa missão enquanto instituição de ensino, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, promover formação humana integral por meio da educação, ciência e tecnologia em consonância com os arranjos produtivos locais, socioeconômicos e culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, vocês veem que nessa missão aparecem alguns termos fundamentais, né, um deles é o próprio sentido da formação humana, que é essencial para qualquer trabalhador, e em especial o professor, né, que precisa garantir na sua formação uma condição de um olhar humano em relação ao outro. Quem é esse aluno que aprende? Quem é essa pessoa que mora em tal lugar? Quais são os seus sonhos, os seus desejos? Como é que eu, enquanto professor, ao desenvolver a minha disciplina de biologia, de letras, seja português ou espanhol, ou de pedagogia, como é que eu, enquanto professor, ao desenvolver os conteúdos científicos, eu faço a conexão com o sentido humano desse conhecimento? Para que serve esse conhecimento? Enquanto ação de cooperação, enquanto ação de solidariedade, e enquanto ação de sustentabilidade, que é um dos, né, vamos dizer, preceitos que está presente na nossa missão. O que é sustentabilidade dentro desse processo? Não é só a questão ambiental no sentido da preservação, mas é simplesmente a gente enxergar na sustentabilidade a condição de vida. E o que é vida para a gente? O que é cuidar da nossa vida? A vida depende do ambiente, depende das relações interpessoais, depende dos princípios que a gente tem de troca, de parceria, de aprendizado, de coletividade. Então, são, sem dúvida nenhuma, condições para nós nos tornarmos humanos. Hoje, pela parte da tarde, nós tivemos uma palestra aqui na área de educação inclusiva, onde a professora estava dizendo a diferença do ser humano e do nascer humano. E foi muito interessante, parece que foi importante eu ter assistido, que serviu para me trazer para vocês hoje. Quer dizer, o tornar-se ser humano é de fato a gente ter esse olhar claro da nossa prática de humanidade, que tem a ver com solidariedade, com respeito às diferenças, com a inclusão, com a diversidade, com a intercultura, que são o universo que a gente vive e que nós vamos experienciar enquanto professores amanhã. quem é esse aluno, esse estudante que vai chegar até nós? Quais são seus sonhos, sua cultura, suas dificuldades, suas diferenças? E nós vamos precisar aprender a lidar, que é o que a gente gostaria de que em cada disciplina técnica, disciplina de formação humana, a gente possa estar sempre trazendo à tona essa missão, que é os sermos humanos. E, naturalmente, se nós temos como motivo essa missão, qual será a visão? O que é a visão? É o que se pretende ser. É o que nós desejamos ser enquanto instituição? Ser excelência na região amazônica, como agente de transformação social, por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Então, vocês vão ver que no próprio currículo de vocês, acho que dia 6, os coordenadores vão estar apresentando a matriz curricular, vão estar dizendo para vocês as várias ações que vocês vão ter que fazer e também, provavelmente, as possibilidades de vocês estarem envolvidos em pesquisa, em extensão, em ações de inovação, vocês vão estar vendo o quanto que o olhar lá do meu local onde eu moro e que eu estou estudando, ele pode se tornar uma fonte de pesquisa e de aprendizado para a gente somar aqui no nosso aprendizado. e, então, essa visão, ela é fundamental. A inovação, quando a gente fala em inovação, parece que só vem à tona a questão da tecnologia, da robótica, de coisas assim, vamos dizer, da área de eletrônica, da área de tecnologia no sentido prático. No entanto, inovação é tudo aquilo que se faz para modificar um meio. Então, quando eu proponho uma metodologia nova, quando eu busco alternativas de um trabalho que torna diferente o meu jeito de dar aula, isso são atitudes inovadoras. E isso faz parte do termo inovação. Eu, enquanto professor, lá numa comunidade indígena, em que eu dou uma oportunidade para que a gente possa discutir a história, ou a questão da cultura, e trazer à tona elementos da cultura daquele local, e eu aprendo, eu exercito, eu estou inovando na metodologia que eu estou desenvolvendo. Eu já estou lá na didática, Virginia, fazendo esse aporte, mas é importante a gente pensar nisso. E, naturalmente, se nós temos uma missão, uma visão, a gente defende alguns valores. Que valores são esses? Ética e transparência, valores de inclusão social, de gestão democrática, de respeito à diversidade e à dignidade humana, e de responsabilidade socioambiental. Vejam, esses são valores gerais, imensos, e que cada um deles precisa ter claro na nossa prática formativa essas atitudes. Como é que eu discuto a inclusão social? E vocês vão ter no currículo de vocês, além das disciplinas de inclusão, como Libras, como Braille, a própria disciplina de inclusão, a disciplina mais teórica, vocês vão, com certeza, estar discutindo em cada disciplina um pouquinho do que é essa inclusão. Que não é necessariamente só com a pessoa que tem deficiência, mas a inclusão é também a gente discutir o sentido e os desafios que a gente tem da diversidade que nós convivemos. no caso de Roraima isso é muito lindo. Nós temos a diversidade da cultura indígena, nós temos a diversidade dos migrantes, das pessoas de fronteira, como é o caso lá do Bom Fim, com a Guiana Inglesa ou a Venezuela. Nós temos os migrantes do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, que trazem a sua cultura, seu jeito de falar, suas diferenças e isso tudo faz parte dos valores que a gente quer cultivar. Só para dar um exemplo entre tantos valores que estão expressos aqui. Nesse sentido, é importante dizer que a nossa instituição é uma instituição pública da administração indireta do governo federal, ela tem por finalidade ofertar formação e qualificação em diversas áreas, níveis e modalidades de ensino. Eu, daqui um pouquinho, vou estar dizendo para vocês que áreas, que níveis e que modalidades são essas. Uma das modalidades é a educação à distância. Ela precisa trabalhar dentro desse princípio de fortalecimento dos arranjos produtivos locais. então vocês vão ver que muitos cursos que surgem no próprio instituto e que vocês aos poucos à medida que vão se apropriando do que é esse instituto federal, esse campus Boa Vista, vocês vão estar descobrindo que toda hora surgem cursos até bem diferentes daquilo que a gente está convivendo. Vou dar um exemplo. Nós atualmente temos um programa do governo federal, qualifica mais, que tem um programa de energia fotovoltaica, que é um curso de formação inicial e continuada, que tem por objetivo preparar técnicos para lidar com energias alternativas. E assim, vão estar surgindo outros e outros cursos que fazem parte do universo, do que compõe a rede e do que compõe o Instituto Federal, seja lá no Novo Paraíso, com cursos ligados à questão da agricultura, da pecuária, seja lá no Amajari ligado à área de peixes, seja no Bom Fim, com cursos ligados ao turismo, a serviços e assim por diante. Então, é muito importante que a gente se dê conta disso. A nossa autarquia, ela está vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação, e por meio da CETEC. O que é CETEC? Secretaria de Educação Tecnológica. A nossa, toda a nossa jurisprudência passa por essa secretaria que pertence ao MEC. O MEC tem a Secretaria de Educação Básica, que cuida do ensino inicial da educação infantil até o ensino médio, formação geral. A CETEC é da formação tecnológica, então, todos os institutos, os Cefetes e os institutos federais estão ligados a essa secretaria que discute a educação tecnológica. e temos a Secretaria do Ensino Superior, que aí já caminha para todas as instituições, seja universidades, seja faculdades públicas, que lidam com o ensino superior no sentido mais geral. É importante a gente trazer à tona, e vocês vão ouvir muito isso, que tudo isso está subsidiado pela lei de criação dos institutos federais. É a lei 11.892 de 2008. vocês viram lá no vídeo que desde 1909 já se discute a educação técnica no Brasil. E aí, veja que interessante, quem estudar, e vão estudar um pouquinho a história da educação profissional, ela começa até mesmo antes da República com a Escola de Artes e Ofícios, ou seja, à medida do processo industrial, houve necessidade também no nosso país de começar a construir uma formação técnica para os operários da época. E isso passou por escolas politécnicas até institucionalizar na figura das escolas técnicas e hoje institutos federais. Ainda temos dentro dessa rede um Cefete que não optou por ainda não passar para a condição de instituto, que é o Cefete de Minas Gerais e temos uma escola, isso aí é só para curiosidade de vocês, uma escola no Rio de Janeiro, que é uma escola que trabalha com as séries iniciais. Esqueci agora o nome, fugiu. A escola, já vou lembrar, vou dizer para vocês. Mas então, vocês veem, ali no vídeo, passou a ideia de quanto, olha, 11 mil cursos ofertados hoje. Tenham uma noção do que significa isso nos mais pequenos rincões do nosso país, com expertise de vários cursos. Isso é muito importante. E aí, essa lei, ela determinou algumas finalidades e características do que seria os institutos federais. Não vou dizer todos, porque é muitas, mas uma delas é a oferta da educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades. Níveis, os níveis são quais? Nível de educação inicial e continuada, são cursos de curta duração que atingem as pessoas da comunidade que tem só a primeira quarta série, que tem só o ensino fundamental completo e incompleto. Então, são cursos de 60, 80, 180 horas que são cursos de curta duração com o objetivo de, vamos dizer assim, uma qualificação que permita um emprego a curto prazo. Um exemplo, cursos da área de línguas, cursos da área de libras, cursos de informática básica, cursos de algumas técnicas de comunicação, entre tantos. Eu estou dando pequenos exemplos. Outro nível de ensino é o que nós chamamos de ensino técnico integrado ao ensino médio. O que é isso? É um curso técnico profissionalizante que é construído e executado com uma formação integrada ao ensino médio. Então, são esses meninos que saem da rede pública do nono ano, aqui no Campus Boa Vista é via processo seletivo, e eles concorrem a cursos, a estudar no ensino médio, porém, qual é o diferencial? Eles saem daqui com a formação de ensino médio mais uma certificação profissional, podendo fazer vestibular e também entrar no mercado de trabalho. Muito rapidamente, se eu esquecer algum, a Virginia e o Tomás me ajudam, nós temos o curso de informática, eletrotécnica, eletrônica, edificações, secretariado, são cinco. e hoje funciona numa modalidade de ensino presencial integral, ou seja, com exceção de um ou dois dias, eles têm aula o dia inteiro. Temos também o curso subsequente, e são curiosidades para vocês, é o curso técnico subsequente, o que é? É aquele estudante que já concluiu o ensino médio e que faz também um processo seletivo para cursar apenas a formação técnica. E nós temos também na área da indústria, eletrônica, eletrotécnica, informática e edificações, que eu esqueci naquela hora. Na área de saúde, aqui no Campos Boa Vista a gente oferta o curso de enfermagem e análises clínicas, e na área de serviços o curso de secretariado. É muito interessante, são cursos de dois anos, dois anos e meio, e que são muito têm tido um êxito muito bom enquanto empregabilidade. E aí, nós, enquanto Instituto Federal, ofertamos os cursos superiores, na modalidade presencial e na modalidade à distância, onde nós temos os cursos de licenciatura, vocês se incluem nesse, e os cursos de tecnologia. Licenciatura, hoje, nós temos em matemática, em biologia, letras espanhol e educação física. na modalidade de ensino da formação tecnológica, nós temos os cursos de gestão, gestão em saneamento ambiental, gestão em... Hospitalar, gestão hospitalar, análise de desenvolvimento de sistemas e turismo. E também, acho que eu esqueci algum, não, são só esses mesmo, e isso dá um pouquinho a conotação do porquê que nós fomos transformados em institutos federais. E, naturalmente, depois disso, nós já começamos um processo de verticalização. Que processo é esse? É o acesso à pós-graduação. Lato senso, que é o caso aqui dos colegas que estão fazendo a especialização em educação profissional tecnológica, né? E nós já temos um primeiro curso de mestrado. Esse mestrado, ele é o Prof.EPT, também é um mestrado em rede, onde existem polos no Brasil todo, ele é coordenado pelo Espírito Santo, e hoje nós estamos com a terceira turma de mestrado em educação profissional e tecnológica. Além dos cursos em convênio, com a UER, com a Federal. Só os poucos vocês vão ver. Mas é um pouquinho que, para vocês terem uma clareza do, sabe, do leque de ofertas e oportunidades que a gente tem enquanto esse princípio e essa finalidade fundamental da educação tecnológica. Temos também a questão da pesquisa como um ramo importante, e aí vocês vão ver que a pesquisa hoje, ela tem no Campus Boa Vista uma diretoria que coordena programas de pesquisa, depois vocês vão se apropriar, um deles é o PIBID, Programa de Pesquisa Inicial, então, vocês do Ensino Superior vão poder estar concorrendo, temos programas de, temos uma dos braços de pesquisa é Energia Renováveis, temos dentro dessa mesma lógica uma formação, programa de formação para os professores que tem a ver muito com bolsas ligadas à formação de professores, que é o PIBID e a residência pedagógica, são programas da CAPES, também isso vai ter um momento para vocês terem acesso e também à medida que estudarem concorrer a tudo isso com projetos, temos também o setor de extensão, que ele é responsável por todas as ações externas, parcerias, convênios, estágios, e tem programas de extensão que são projetos para serem desenvolvidos na comunidade e vocês, acho que tem um dia desse que vai se apresentar tudo isso, né, Tomás? Ou se não agora vai ter momentos para tudo isso. E também caminhamos na lógica da inovação, hoje, particularmente no campus Boa Vista, a robótica tem sido um dos, das ações muito interessantes com os meninos do ensino médio, tá? É importante saber que dentro disso tudo que a gente tem como finalidade, nós temos como premissa principalmente o desenvolvimento de todas essas formações como possibilidade de transferências de tecnologias sociais voltadas à preservação humana e ambiental. Para a gente agora se localizar um pouquinho mais, eu vou colocar agora o organograma do campus Boa Vista para vocês terem uma ideia de onde é que fica a educação à distância nesse organograma. Todo mundo sabe o que é organograma, né? Quer dizer, é a organização dos setores de uma instituição. Existe o organograma geral do nosso Instituto Federal, mas eu trouxe para vocês basicamente, Tomás, você vai ter que mexer aí, né? Que eu acho que eu não consigo. Vai subindo. Esse organograma, ele... Eu trouxe para vocês só o organograma do campus Boa Vista, pode parar por aí, isso. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, eu sou. Esse organograma, ele é composto pela diretoria geral, tá? Que na diretoria geral, vocês, quando virem a Boa Vista ou quem mora em Boa Vista, a gente coloca a disposição para virem conhecer, independente do Tomás organizar com a equipe e os coordenadores uma vinda oficial de vocês, aqueles que moram aqui podem aparecer para conhecer um pouco mais. A gente tem, então, na direção geral que hoje eu estou à frente, essas... Esses quatro caixinhas aqui. O chefe de gabinete, que é a secretária, que cuida, que encaminha tudo. O DERA, que é o setor de registros acadêmicos, que é o responsável pela matrícula e certificação de vocês, foi onde vocês encaminharam documentos via SGC ou agora pelo e-mail. Nós temos a coordenação de gestão de pessoas que cuida mais da vida funcional dos servidores que trabalham aqui no campo, e nós temos a coordenação de comunicação social, que é responsável pelo marketing, pela publicação, pelo apoio a tudo isso que vem acontecendo, seja na modalidade EAD, seja nos eventos, seja nas ações ligadas à divulgação, ao marketing e à proposição de ações de natureza de comunicação. e aí dentro disso nós temos as diretorias, como eu falei para vocês, nós temos quatro diretorias, uma delas é a DIPESP, essa primeira que eu estou apontando, DIPESP, como eu falei, diretoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Ela é responsável pelas pós-graduações de natureza presencial e pelo mestrado, mas ali tem a coordenação de pesquisa, que vai ser aquela que vai estar divulgando depois projetos, programas de pesquisa, que vocês também, no tempo certo, vão verificar e de tais possibilidades. Tem a própria coordenação de pós-graduação, que caminha junto com o mestrado e as pós-graduações presenciais, porque a pós-graduação à distância, ela é dentro do departamento de educação à distância. E temos a coordenação do Núcleo de Inovação e Tecnologia, que é responsável por esses projetos de energia renovável, de inovação como um todo. Depois, vem a DIRECTS, Diretoria de Extensão. Eu estou falando rápido, porque depois vai ter explicações mais detalhadas. O nome já diz, né? Diretoria de Extensão é responsável por todas as ações de extensão, parcerias, com a comunidade. Então, a COESC é a Coordenação de Esporte e Cultura, que depois, quem sabe, hein, Tomás? Vamos lançar daqui um tempo, Jogos Interclasse da EAD. Vamos pensar nisso? Que tal, meninos que gostam de esporte? Vamos pensar numa Olimpíada da EAD. Olha eu botando fogo na lenha, na fogueira. Mas muita coisa que pode ser vista dentro da área de cultura e de esporte. Até já vou fazer propaganda, tem um edital que eu vou pedir para relançar, que a gente levanta talentos, quem canta, quem pinta, quem interpreta. E vocês da EAD têm, devem, se sentir pertencentes a tudo isso. Não é porque a distância é a distância, pelo contrário. E a gente, com certeza, vai estar promovendo momentos para tudo isso. A COPEX é a coordenação de projetos e programas de extensão, que aí tem esses cursos, essas bolsas. contar uma historiezinha. Muitas comunidades, principalmente indígenas, de vez em quando, vêm aqui pedindo. A gente queria palestra, a gente queria curso, a gente queria que o IFE pudesse ir lá fazer um curso de informática básica. Geralmente, a gente constrói um projeto, chama alunos para serem voluntários nessas ações e vai até a comunidade fazer isso. Acontece muito na área de educação mesmo, as escolas do interior às vezes pedem uma formação na área de secretaria escolar, na área de pedagógica mesmo, para os professores, libras e outros e outros cursos que às vezes a gente pode estar criando a partir dessas solicitações. E muitas vezes a gente envolve os próprios estudantes acadêmicos que dominam ou que querem viver essa ação como voluntários e até como enriquecimento curricular. A CAEG é a que cuida do estágio, vocês vão ter uma ligação muito grande no período dos estágios, seja na questão cartorial, de registro e tal, até o momento da execução e tudo mais. E a coordenação de convênios e articulação comunitária que é aquela que faz a tratativa de parcerias, de apoios com setores, seja públicos, privados, empresas, órgãos que nos ajudam, seja fornecendo local de estágio, seja solicitando ações de acompanhamento. Um exemplo, nós temos convênio com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual, seja aqui, seja no interior. Temos um convênio com a, ontem foi falado, com a própria Universidade de Roraima, a Universidade, como é, e é, não, com o Instituto de Educação de Roraima, porque ele que nos ajuda com os pólos para a execução de todo esse trabalho. Então, essa é a Direx. A Direm, o nome já está dizendo, ela é, veja o tamanho dela, ela é, talvez, assim, o nosso carro-chefe, a diretoria de ensino. Nessa diretoria de ensino, ela, ela se organiza em coordenações e diretorias que envolvem, efetivamente, a execução do ensino. Estão vendo aí, em destaque, a DEAD, o Departamento de Educação à Distância. Mas, antes, olha o que nós temos aí, nós temos a coordenação de assistência estudantil, essa coordenação... Eu não sei se ele desliga só porque eu falo demais, será, Virginia? Porque eu não mexo. Veja, então, aqui a Direm tem a CAIS, Coordenação de Assistência Estudantil, ela é responsável por todo o apoio aos estudantes, vocês vão ter uma fala mais direta, a cada ano se lança editais para apoio em relação à alimentação, em relação ao transporte, a material escolar, se a gente tem, vamos dizer, um recurso esse ano, cada... Está ligando sozinho. É, eu acho que talvez isso. Então, a CAIS, ela tem esse papel de apoio ao estudante. A CAIS é onde tem o setor de saúde, que vocês vão ter direito a ter consulta com médico, com dentista, são as consultas básicas, não temos especialidades. Grupo de enfermagem, psicólogo, temos assistente social, que são profissionais... vocês também pertencem a essa, vocês também vão fazer parte e têm o direito a utilizar esse serviço. Obviamente, que depois vai ser explicado como agenda, como solicita, etc., etc., tem um e-mail para contato, que vai ser apresentado. Temos a coordenação de biblioteca, vocês, isso, mais do que nunca, vocês vão ter acesso até a conhecer a biblioteca virtual, nós temos programas de consulta virtual e presencial. E também vocês são e vão estar cadastrados nessa coordenação. A COTAE é uma coordenação mais interna do desenvolvimento do curso presencial aqui. Nas escolas de antigamente, a gente chamava os, aquelas pessoas que cuidavam do corredor, aquelas pessoas que cuidavam do controle da disciplina dos alunos. Não é tanto com vocês, mas é uma curiosidade. E temos o NAPNI, o nome está dizendo, Coordenação de Educação Especial e Inclusiva, que é um setor de apoio em particular aos estudantes que têm algum tipo de deficiência. Então, ela traz e faz um meio de campo em relação a este apoio. a meninos com aspecto autista, a questão do surdo, da baixa visão e que eu não conheço ainda o perfil dos nossos estudantes, mas se tem algum que também entrou nas cotas de inclusão da parte de deficiência, certamente o NAPNI vai estar buscando um contato para poder auxiliá-lo se colocar à disposição. Depois vem as diretorias, que eu vou ser bem rápida porque é bem cansativo. O DEC é o Departamento de Ensino de Gradu... Eu não sei por que está desligando, Tomás. É automático desliga. Então, o DEC tem todos os cursos que eu falei para vocês, os cursos presenciais. O DEAD, que vocês vão conhecer muito mais, que é o Departamento de Educação à Distância, que hoje tem cursos de formação inicial e continuada, aqueles cursos de curta duração que eu falei, e os cursos de licenciatura e de pós-graduação. O DEINF é o Departamento de Ensino ligado às áreas de indústria, infraestrutura e informática. Aqui vocês já viram os cursos que eu falei há pouco e tem os coordenadores de laboratório. O DGES é o Departamento já do Ensino Técnico da área de gestão e de saúde, também com cursos da área de saúde, que eu falei, enfermagem, análises clínicas e secretariado da área de serviços e as respectivas coordenações. O DAP é o Departamento de Apoio Pedagógico e Desenvolvimento Curricular, é onde fica o setor que acompanha o desenvolvimento de ensino com esse apoio pedagógico. Então, ele é composto de técnicos em assuntos educacionais e pedagogos. Eu creio que acabou, não é, Tomás? Então, esse, esse, ah, não, e temos a quarta diretoria que é a DAPLAN. Essa diretoria, ela é uma diretoria muito mais cartorial e administrativa. Ela é a diretoria, a gente brinca, que lida com a execução dos recursos que a gente recebe ou que a gente tem parceria ou que vem através de emendas parlamentares, de recursos descentralizados. Como é o caso da EAD, os cursos de vocês são financiados pela CAPES e esse recurso, ele é feito aqui pela EAD, os projetos para execução e a DAPLAN é que executa, acompanha, fiscaliza e tal. aí vocês estão vendo aqui, nós temos o departamento de infraestrutura e manutenção, nesse departamento um contato grande que tem é com o setor de transporte, porque a cada ida nos municípios vocês vão ver que vai um carro oficial e toda essa execução, essa logística é feita nesse departamento, além da infraestrutura do campus como um todo. A coordenação de almoxarifado e patrimônio, que é por onde as compras, as necessidades entram via, hoje a gente tem o almoxarifado virtual, a manutenção, o recebimento de equipamentos, de imóveis, é tudo por aí. A CTI é a coordenação de tecnologia da informação, que é muito importante, que é um canal de contato também com a execução da educação à distância, mas também de toda a logística dos programas de informação que a gente tem na biblioteca, no lugar de matrícula, nos vários setores, nós hoje temos cerca de 70% das ações que a gente faz já são quase todas online, assinatura de convênio, pagamento, etc. Temos a coordenação de gestão de contratos, que é, vamos dizer assim, algo bem próprio daqui, contrato de vigilância, contrato de limpeza, contrato de apoio administrativo, a COFIN é a coordenação de contabilidade e finança, mais direto com vocês, é tipo, tem uma viagem técnica, o aluno vai receber uma ajuda de custo, é esse setor que vai estar organizando, cobrando relatório, acompanhando e tal. E temos a coordenação de planejamento e orçamento, que é o lado, vamos dizer assim, pensante da execução de projetos, programas e toda a execução de recursos financeiros que a gente recebe ou que gostaria de receber, né, gente, porque a gente está vivendo uma fase de vacas magras. Então, esse é o organograma do campus Boa Vista. Se vocês entrarem lá no PDI, vocês vão ver que cada campus tem uma estrutura, a nossa é a maior estrutura, porque o campus aqui, por ele ser, toda essa história, ele tem cerca de quatro mil alunos, trezentos e poucos professores e trezentos e poucos funcionários, servidores. Então, olhem quanta gente tem nesse universo, tá? Em linhas gerais, é essa questão, e aí, a gente vai encerrar falando um pouquinho da educação à distância, não vou me, não vou me aprofundar, porque vocês vão ter muitos momentos, mas, efetivamente, a educação à distância, e aqui na figura do professor Tomás, que é o nosso diretor do departamento, a equipe que compõe, vocês vão estar conhecendo pouco a pouco, as meninas do sistema, quem vai dar o curso de, onde eu vi que muita gente estava muito preocupada, como é que, qual é o sistema que eu entro e tal, tudo isso vai ser explicado, vocês vão ter um curso de formação, para vocês poderem aprender a entrar no sistema, que é o ambiente virtual de aprendizagem, então, tem toda uma equipe por trás, que é pequena, mas que é muito aguerrida, que é muito profissional, e os coordenadores que estão aí enfrentando os desafios que virão, junto com os professores e tutores, então, olha que interessante, esse propósito, essa organização, tem sido uma luta pela defesa e pela oportunidade da gente estar levando a educação a todos os cantos de Roraima, eu vi que tem até alguns de outros estados, então, assim, Celeste, tudo bem, depois você pega a gravação, então, veja, essa educação, ela, ela é uma crença do quanto a gente tem provas da importância dela enquanto espaço de formação, mas como foi ontem falado por muitos, ela só acontece com qualidade se ela tiver a via de mão dupla, ou seja, o fazer e o querer, então, é nela que se tem que exercitar a autogestão, a disciplina, o estar, vamos dizer assim, organizado enquanto estudante, para ter a todos os momentos aquela hora de estudo, aquela hora organizada, porque, embora seja uma oportunidade de você poder entrar a hora que você escolher, né, considerando a sua vida cotidiana, ela precisa garantir uma continuidade para que não se perca, nos prazos, na entrega de trabalhos, nas orientações, nos momentos coletivos, seja presenciais, seja à distância. Então, é nesse sentido que a gente caminha por ofertar e trazer o objetivo maior que a rede defende, que é a expansão e a interiorização dos serviços educacionais oferecidos pelo IFE. e nesse sentido, desde 2017, a gente tem, né, desenvolvido a educação à distância, que começou com um curso e hoje, depois o Tomás vai dizer, nós já passamos de dez cursos oferecidos entre os concluídos que estão em execução. É importante dizer de que essa ação, ela não acontece sozinha, onde vocês viram que nós temos uma parceria grande com o Instituto de Educação de Roraima, que é o que nos apoia em relação aos polos, a transmissão. Nós temos um apoio da rede ETEC do Brasil para os cursos da área de tecnologia e pela Universidade Aberta do Brasil, que, mediante a aprovação dos nossos projetos, subsidia o pagamento de tutores, de professores. Então, vocês vão ver que vocês vão ter uma gama de professores que vão ser dentro do Instituto, mas também de outros da Universidade Estadual, da Universidade Federal e até de fora de Roraima, como professores que estão atuando na EAD. Agora, para a gente conhecer um pouquinho tudo isso que eu falei, que já deve estar cansativo, a gente vai ter mais um videozinho bem pequenininho, agora eu convido vocês para um City Tour, olha que chique, um City Tour virtual do Campus Boa Vista, que vai aparecer um pouquinho tudo aquilo que a gente já falou de alguma forma. Para vocês já irem se socializando, aqueles que não conhecem, eu acredito que tem alguns egressos que estão voltando, isso é muito bom também, mas principalmente para aqueles que ainda não conhecem, é um passeio assim, bem rápido, bem informal, que foi produzido pela comunicação social, para a gente conhecer um pouquinho como é esse Campus Boa Vista. Nossa, meu cabelo está horrível. Oi, pessoal, vocês estão chegando ao Instituto Federal de Roraima, aqui é o Campus Boa Vista, vocês vão passar a maior parte do tempo aqui estudando, então a gente pensou em fazer um mini-tour para vocês saberem onde é que são os setores e tudo mais, vem para a gente. Aqui é o bloco 2, é onde fica a maioria das salas de aula, ali no final é o NAPNI, Núcleo de Assistência à Pessoa com Necessidades Específicas, e para cá são as salas de aula, ah, lá em cima também tem salas de aula, viu, vamos? Aqui é a área de convivência, é onde vocês podem vir quando tiver com o tempo livre para estudar, relaxar, aqui tem ar-condicionado, então vocês vão fugir do calor. E aqui é a CAIS, Coordenação de Assistência Estudantil. Sabe a enfermaria da escola de vocês? Então, aqui tem muito mais coisa, tem atendimento médico, psicológico, dentista, além dos editais de auxílio estudantil. Aqui nesse corredor ficam a maioria dos laboratórios de vocês, química, matemática, física, biologia, só não vão explodir nada, viu? E aqui nesse corredor ficam a famosa Xerox e a COAE, que é a Coordenação de Apoio Estudantil. Aqui vocês podem conseguir data show para a apresentação de vocês, enfim, qualquer material que vocês precisem. Vamos para a Praça das Iguanas agora. Aqui na Praça das Iguanas vocês podem pegar um ventinho, ficar de boa com os amigos, conversar, só cuidado com as iguanas, viu? aqui fica o restaurante, é onde vocês vão almoçar, lanchar, conversar com os amigos. Lá em cima tem os laboratórios também de informática, de edificações e tudo mais. A maioria dos laboratórios de informática ficam aqui. Agora vamos para a piscina. Aqui nesse setor, nessa área, ficam a piscina, a quadra e o ginásio poliesportivo e lá no final tem a pista, a quadra de vôlei de areia e o campo de futebol. Aqui vocês vão passar a maior parte do tempo fazendo exercícios, aulas de educação física e tudo mais. Agora a gente vai para a biblioteca. Aqui é a biblioteca, tem que falar baixinho, viu? Vocês vão passar a maior parte do tempo aqui estudando, pesquisando, lendo livros. Logo ali do lado é o auditório. Vamos lá. Aqui é o auditório, é onde acontecem as reuniões, as reuniões de pais, apresentações, eventos e claro, a formatura de vocês vai ser aqui também. Agora a gente vai para um lugar muito importante para vocês. Vem! Aqui é o DERA, Departamento de Registro Acadêmico. Vocês já conhecem aqui porque foi aqui que vocês fizeram a matrícula de vocês e é aqui também que vocês vão pegar o certificado de vocês. Vocês vão resolver qualquer questão de documentação aqui. Agora a gente vai para a parte de administração. Aqui fica o bloco de administração. Aqui fica o protocolo, onde vocês vão protocolar documentos, requerimentos e tudo mais. Nesse corredor fica a direção geral, a direção de extensão, a direção de administração e a de pesquisa e a comunicação social. Deu um tiltzinho, né? Mas tá... É alguém que entrou que teria que sair, né? É... Eu não sei falar, mas não continua aqui o áudio do vídeo. É. Algum problema. E na... Deve ter acontecido algum problema, mas depois a gente pode... Manda o vídeo, né? De disponibilizar o vídeo ou tá no canal do YouTube. No carregamento do vídeo no YouTube, aí sai, no finalzinho. Ele, na realidade, ele se despede mostrando a entrada administrativa. Para quem conhece o campus, ele iniciou a gravação na entrada dos alunos que fica na Via das Flores. E ele fechou, encerrou o vídeo na parte da Glico de Paiva, que é onde entra. Pode entrar alunos também, mas entra principalmente as pessoas externas que vêm para alguma informação e tal. Esse moço bonito que tá aí é o nosso coordenador de comunicação social, tá? Além de tudo, ele também é ator, né? Por isso que ele foi ótimo nas falas dele. De antemão, eu espero ter conseguido passar um pouquinho dessa mensagem, da importância e do que que significa o Instituto Federal e o Campus Boa Vista, como este elo entre vocês, deixando muito claro, muito claro mesmo, que tudo aquilo que foi apresentado aqui é de vocês também. Vocês agora fazem parte desse processo. Então, eu vou lá para o campus estudar, eu preciso pegar um documento, eu gostaria de ir até tal lugar, vocês terão crachá, terão identidade, identificação, é obviamente que tem normas, então, ao chegar, apresenta o crachá e, à medida que for caminhando, já vão estar cadastrados na biblioteca, já vão estar com uma série de situações interessantes e importantes. Aqueles que moram em Boa Vista, de vez em quando a gente tem curso de extensão de natação, de dança, de algumas outras ações que não são da formação de vocês, mas que aqueles que têm interesse podem estar pleiteando e se matriculando. então, eu fico muito agradecido pela paciência de todos, por ter me ouvido, me coloco à disposição para alguma pergunta, eu vi que tem algumas perguntas que são mais de natureza da execução do curso, isso depois, eu acho que o professor Tomás e a equipe vão estar respondendo, mas, se quiserem perguntar alguma coisa dessa historinha que eu contei para vocês, eu estou à disposição. Isso, Virginia, tem alguma questão lá no chat sobre a apresentação da professora, você tenha registrado? Eu estava acompanhando aqui, professor, bem tranquilamente e, no momento, não tem nenhuma pergunta por relação à instituição, enfim, às diretorias, aos departamentos, como a professora falou, é mais, há, sim, algumas parabenizações que acharam muito bacana conhecer a instituição, principalmente por meio do vídeo, mas, nesse momento, nada muito relacionado, né, a fala, se a professora quiser aproveitar esse tempinho final para complementar algo que não tenha sido dito. Isso, tá, ok. É, eu vi que tem, assim, muitas perguntas em relação, posso acessar o site? Sim, à medida que, agora, vocês vão ter um e-mail institucional, isso tudo vai ser criado, e vocês vão ter direito a acessar qualquer, qualquer informação da página do instituto, como um todo, do IVE, do Campus Boa Vista e de todos os campos. Vocês, agora, pertencem à instituição, Instituto Federal, Campus Boa Vista. Então, assim, é aquilo que eu estou dizendo, não tem um, eu vejo, quando começam os jogos escolares da EAD, nós vamos criar ainda, tá, gente? Isso é invenção minha, o Tomás, depois, vai me bater, mas eu quero criar. Não, última ideia, a gente vai pensar nessa. É um momento de integração. Eu amo, eu amo fazer isso. A Virginia foi minha aluna, tá, gente? Que agora é a coordenadora de vocês. Então, assim, embora pareça tão formal a questão do vídeo, a ideia e a minha proposta desse momento em que eu fui convidada foi, de fato, tornar mais leve essas informações que são bem densas, mas para que você, para que seja uma pitadinha, né, de uma pitadinha para vocês poderem cada vez mais conhecer um pouco essa instituição que vocês hoje fazem parte. E, naturalmente, que nada se conhece de uma hora para a outra. Ah, que programa é esse? Como é que eu vou lá na pesquisa, na extensão? Vocês terão falas, mas independente de fala, vocês depois vão poder vir aqui. Aí, alguém falou, esse cartão de identificação. Então, ó, crachá, entrada no link, como é que vocês vão ter acesso? Vocês vão ter um dia de organização. Diz que, se não me falha a memória, é dia 6 com cada coordenador. ele vai, vai até já estabelecer um grupo de comunicação, vão reforçar o e-mail de vocês, aqueles que estão com problema. Então, assim, não fiquem tão ansiosos, como lá no início, uma pessoa disse assim, todo mundo vai ter aula junto? Não, vai ter o curso, cada curso, e cada curso vai ter as suas aulas. Essa semana, ela foi uma semana organizada com este apoio de acolhimento. O que é o acolhimento? Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Quem são essas pessoas que estão aqui? Por isso que tem 272 pessoas que estão, com certeza, ansiosas em relação às minhas matérias, que matriz curricular, o que eu vou ter, quem são meus professores. Isso vai ser tratado diretamente com os coordenadores, tá? Eu estou reforçando, porque, de alguma forma, eu conheço um pouco essa situação. Vocês vão ser treinados. A primeira disciplina de todos os cursos é como entrar no ambiente virtual de aprendizagem. Vai ter uma espécie de um treinamento, vai ter tarefinhas, como é que eu abro, como é que eu entro, como é que eu acesso, como é que eu mando mensagens, tá? Eu também ainda estou aprendendo isso, tá, gente? Ainda não sei muito. Mas eu queria agradecer e dizer mais uma vez, Tomás e equipe, pela oportunidade, tá, de estar aqui, e espero ter atingido o objetivo e a expectativa de vocês. Muito feliz por recebê-los e também, com certeza, de vez em quando, vou estar ou presencial ou virtualmente com vocês. muito obrigado, professora Josiane. Nós que agradecemos. Professora Josiane, praticamente fundadora aqui do Instituto Federal. A gente convidou ela porque, assim, não tem ninguém que conheça mais todos os departamentos, todas as entranhas do Instituto Federal. Mais uma vez, muito obrigado. Acredito que foi uma apresentação, assim, que é incompleta de tudo o que a gente faz aqui, né? E acho que quem está assistindo se sente já, começa a se sentir um pouquinho estudante do Instituto Federal de Roraima, como são, né? Mas, assim, no decorrer desta semana, eles receberão, continuarão, irão continuar recebendo informações, não? Amanhã, por exemplo, toca a parte do PDI com a professora Thais e a parte da educação à distância, as políticas. E assim sucessivamente. Na programação, no dia 7, vocês terão um encontro com o seu coordenador de curso. Aí vocês vão atirar todas as dúvidas com relação aos cursos específicos. Então, tenham paciência. Dia 7, a gente vai abrir um link para cada curso, certo? Então, cada um de vocês vai ser orientado a entrar na sala apenas com seus colegas, com seu coordenador para tratar sobre biologia, para tratar sobre pedagogia. O pessoal da pós-graduação vai estar com a coordenadora de pós-graduação. E ali vocês vão até uma série de perguntas e respostas, tirar todas as dúvidas para a semana seguinte, aí sim, a gente começar a trabalhar com as disciplinas, o ambiente virtual, tá certo? Então, eu acho que, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Tomás, só um minutinho para encerrar, tá? Eu queria aproveitar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu não sei se as palavras eu consigo resgatar, Virginia, será que eu resgato? Pode. É, veja só, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou procurando, peraí. É, também, só para me iniciar aqui. Eu gostaria de, diante daquela proposta lá do início que eu pedi para vocês botarem uma palavra-chave, eu vou fechar nosso boa noite com um texto que eu vou criar a partir das chaves, das palavras-chave de vocês. Deixa eu só verificar. Aqui, 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 já achei. Achou, a prova. Achei. Deixa eu só, eu pulei muito. Aqui. Estar aqui neste momento é uma realização que pode, que com certeza pode ser gratificante, representa um sonho, vários sonhos, representa determinação, também me sinto grato com esta realização e tenho muitas expectativas. Expectativas de aprendizado, expectativas de vitória, de gratidão, de foco e de conquista. Conquista pensando no conhecimento, conquista pensando no futuro, pensando na possibilidade de, via minha determinação, a determinação de cada um de vocês, buscar esta formação. Essa formação que representa um sucesso acadêmico, que representa crescimento, que tem por trás a força do otimismo, a força da conquista, a força da gratidão. gratidão pela, pela fé que cada um teve, pelo foco, pela força, pelo sentido da realização profissional, pela oportunidade que o conhecimento vai promover enquanto conquista, enquanto expectativa, enquanto crescimento, onde o conhecimento, além de sonho, ele pode e deve ser uma necessidade responsável por essa realização e que o futuro possa vir recheado de esperança, de aprendizado, de conhecimento, de oportunidade, onde o desafio, a ação de desafio, ela seja, de fato, a garantia desse crescimento, onde a esperança vai ser o leme onde tudo vai dar certo, onde o foco, onde a realização, onde a oportunidade profissional, elas serão garantias de uma inovação pessoal e de uma inovação no próprio ensino, onde essa oportunidade, ela será uma conquista, uma evolução, uma experiência e uma gratidão para que a gente possa, nessa busca, nesse caminhar, garantir a honra e a oportunidade de sonhar juntos. Então, determinar, ter força de vontade, realizar esse sonho na minha região, e que é uma região muito de difícil acesso, é, sem dúvida, uma oportunidade de profissionalização, de sonho, de quase não acreditar que eu entrei numa faculdade. Certamente, essa experiência nova, eu quero tirar muito proveito, muitos aprendizados para poder passar para frente tudo o que eu aprendo. Essa oportunidade, que ela seja, de fato, uma esperança na educação, um prazer, uma possibilidade de troca, de realização. Então, assim, entre as tantas palavras que vocês disseram, a gente pode encerrar com a frase do Mikael, eu não sei se ele está aí, é um milagre para mim, pois nunca pensei que estaria nesse momento, até dá vontade de chorar, é um sonho realizado. Gratidão, espero poder aprender muito com vocês, vamos aprender juntos, vamos, sem dúvida, garantir nessa troca o sentido da gratidão e da experiência. Olha que coisa mais linda, e tem muitas outras palavras que se repetem, mas, basicamente, com tudo que vocês escreveram, a gente está fazendo um texto de encerramento, que eu espero que lá no final a gente vai guardar essas palavras, Virginia, e aí, de fato, transformar num texto final lá na colação de grau. Vamos topar esse desafio? Vamos. Então, pronto. Você está muito criativa, professora. Isso aí, parabéns, Jôsia. Estamos aqui para topar todos os desafios. Isso aí. Pessoal, então, eu vou parar na gravação, deixa eu parar na gravação aqui, parar na gravação, parar. Parar. Parar.